Fala galera aqui quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje é um vídeo aqui falando sobre algumas concepts que foram criadas pelo pessoal da comunidade né pra quem não sabe o que são concepts aí são conceitos como eu falei que são criados pelo pessoal aí que jogam Fortnite que pode servir de inspiração aí para Epic Games trazer no futuro do jogo quem sabe né são ideias aí para o jogo basicamente e bom começando aqui com uma concept que eu achei muito interessante que foi criada pelo usuário chamado Guzzi CX acho que é assim que se fala enfim a ideia dele é basicamente colocar mais tipos de lhamas aí no mapa né do Fortnite Battle Royale atualmente só tem um tipo de lhama que é essa aí da esquerda onde você consegue 200 de material de cada recurso acho que é né 200 de madeira, 200 de pedra e 200 de metal e algumas armadilhas e munição, escudo esse tipo de coisa, menos armas né e a ideia dele é o seguinte, colocar 3 tipos de lhama a primeira que é essa básica que já temos no jogo que será a piorzinha digamos assim a lhama prateada que seria a média né no caso e a lhama dourada que seria a mais rara né e a melhor também onde você ganha mais recurso, mais munição e mais itens de cura tá ligado mas tipo assim, as ideias das lhamas aqui eu acho que foi baseada no salve o mundo né eu não jogo salve o mundo mas eu acho que tem aí lhamas prateadas e lhamas douradas né se eu não me engano e mano, se colocar no Battle Royale eu acho que ficaria bem interessante tipo diferentes lhamas, uma que é pior, uma que é média e outra que é melhor talvez até dois tipos de lhamas já seriam o suficiente né pra mudar um pouco porque sei lá mano, só tem um tipo de lhama claro que a lhama é muito rara dentro da partida por exemplo, se eu não me engano são 10 lhamas numa partida eu não sei direito como é que funciona mas enfim, vamos colocar aqui um exemplo são 10 lhamas que tem numa partida né então coloca tipo 6 lhamas daquelas piorzinhas que seria a da esquerda né aquela lhama que já tem no jogo 3 lhamas prateadas e uma lhama dourada sabe então a lhama dourada seria realmente muito rara onde só uma pessoa iria encontrar na partida onde você ganha muito material eu acho que poderia ter até tipo full material sabe na lhama dourada tipo uma lhama só dourada no meio da partida seria bem bacana colocar essa recompensa digamos assim né em apenas uma pessoa iria encontrar essa lhama dourada numa partida, acho que seria uma parada bem diferente e né, não sei, não muda tanto assim na gameplay do jogo né porque recentemente aí as lhamas foram nerfadas né as lhamas davam 500 de cada recurso agora estão dando 200 e eu acho que essa mudança de raridade de lhamas seria bacana pro pessoal de vez em quando pegar mais material nas lhamas mais munição, mais recursos né de cura e tudo mais enfim, a segunda concept que eu separei aqui no vídeo é uma bem básica né é uma ideia muito bacana onde você coloca granadas de impulsão no jump pad e consegue pular com mais força né com mais impulso obviamente ou seja, ele colocou ali o desenho dele muito louco né e é o seguinte se você coloca por exemplo 3 granadas de impulsão no jump pad na hora que você pula ou a próxima pessoa que pular né você ou seu inimigo ou seu amigo enfim ele ganha 3 vezes mais poder cara e pra falar a verdade eu achei essa ideia muito boa imagina você lá tentando fugir da tempestade né e você tem que construir uma rampa gigante com seu material gastar todo o material pra usar o jump pad porque a safe zone está longe eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação parecida né que você tem que gastar todo o seu material e se você tiver uma granada de impulsão seria bacana colocar no jump pad aí você pula e ganha mais força né mais impulsão no seu pulo eu acho que essa ideia é bem bacana é uma ideia bem simples na real né e que sei lá mano acho que ia ficar da hora tá ligado usar jump com granada de impulsão uma combinação que iria diferenciar um pouco na gameplay do jogo e com certeza salvaria muitas vidas aí dentro da tempestade né mano enfim a terceira ideia que eu separei aqui no vídeo é uma ideia muito interessante também que é basicamente o seguinte onde você consegue encontrar loots de recursos no chão com mais recursos por exemplo tem ali a imagem né já autoexplicativa praticamente que atualmente no jogo você sempre encontra loots no chão de material no caso é 20 né atualmente porque eles deram uma nerfada aí recentemente né onde você encontra 20 por exemplo 20 de madeira no chão 20 de metal 20 de pedra você encontra tipo aleatoriamente pelo mapa e a ideia dele seria basicamente que você pode encontrar esses loots de material no chão com 100 de cada recurso ou seja você poderia encontrar 100 de madeira no chão 100 de pedra e 100 de metal claro que não é uma concept muito tipo nossa que ideia genial tá ligado mas é bem básica mas pro pessoal que não gosta de ficar farmando muito material no meio de uma partida encontrar material no chão realmente é sempre bom e se você encontrasse 100 de recurso no chão seria melhor ainda você digamos que se salvaria sem farmar muito mas não é para excluir o loot do chão que vem de 20 de cada recurso ou seja você poderia encontrar 20 de madeira no chão por exemplo ou 100 sabe teria essas duas opções ele colocou ali little stacks e fat stacks a pequena e a grande a maior zona no caso mas enfim seguindo aqui adiante eu separei outra concept que se baseia em desafios por um longo tempo foi criada pelo usuário chamado BM tweak e é uma ideia realmente muito interessante muitas pessoas já apoiaram ele e realmente é bem da hora dar uma analisada que é o seguinte ele fez um desenho ilustrativo muito da hora tipo de como seria o menu né desses desafios no começo tem os desafios de vitórias ou seja ganhei 25 partidas aí do lado tem uma mochila de recompensa ganhei 50 partidas uma picareta ganhei 100 partidas uma skin épica ganhei 250 partidas e você ganha uma skin lendária tá ligado é claro que pro pessoal que não joga muito bem essa parada de vitórias não é tão boa né porque o pessoal não ganha muito acaba que não ganha as recompensas mas também tem eliminações onde você pode eliminar 50 oponentes através de danos de queda ou seja você mata o cara por dano de queda você tem que matar 50 e assim você ganha uma mochila sem eliminações com armadilhas você também ganha uma mochila 500 eliminações com explosivos e você também ganha uma mochila uma coisa que eu gostei é que ele não colocou tantas skins e é óbvio que Epic Games não colocaria skins como recompensas né desses desafios ela não é burra em perder tanta grana mas eu acho que mochilas picaretas as adeltas serão ótimas recompensas pro pessoal ganhar nesses desafios e seriam recompensas gratuitas né ou seja o pessoal que joga bem não tem dinheiro ou não precisa nem jogar bem joga bastante o jogo e não tem grana pra comprar V-Bucks essa seria uma ótima forma de recompensar esses jogadores né além disso também tem desafios de camuflagem que pra falar real eu não entendi o que seriam essas camuflagens né eu realmente não sei se tem algum tipo de camuflagem no jogo eu sei que é camuflagem mas realmente não tô lembrando se tem alguma parada parecida assim no Fortnite mas comente aí embaixo se você entendeu a ideia do cara né em camuflagem no jogo realmente não entendi muito bem mas enfim também tem outro desafio que seria outros né por exemplo ali tem no caso colete 1 milhão de recursos e você ganha uma skin 1 milhão ô louco aí é muito recurso né mas é um desafio diferenciado também e muitas pessoas gostaram da ideia do cara porque realmente foi muito bem ilustrada né o cara fez um desenho muito bonitinho e cara tipo já devia ter essas missões gratuitas pro pessoal aí porque tem as missões do passe de batalha né e tem aquelas missões do passe livre também porém são aquelas missões bem de boa de fazer e você não ganha itens legais fazendo os desafios do passe livre né você ganha tipo eu acho que é aqueles bannerzinhos né ficar no fundo ganha emotes também não é nenhum item no jogo como mochila skin picaretas adeus coisas mais daoras né pro pessoal jogar então é isso mano essas foram as ideias que eu separei aqui no vídeo de hoje comentem embaixo sua ideia preferida a minha foi a da lhama sabe mas eu gostei de todas praticamente que eu coloquei aqui no vídeo de hoje eu gostei das lhamas diferenciadas de uma lhama dourada outra prateada e outra lhama comum e a ideia da granada de impulsão no launchpad achei muito top eu não falo real pra vocês colocar a granada de impulsão e pular no jump e ganhar impulsão no pulo eu acho que ia ficar muito bacana no game ia combinar também com o estilo do fortnite que é um estilo que não precisa ser digamos que real a física do jogo e tudo mais e além disso eu falei aqui também das conceptos sobre os desafios gratuitos desafios de longa data digamos assim onde você consegue ganhando partidas eliminando oponentes com diversos tipos de armas que eu também apoio bastante no jogo como eu falei pro pessoal que não tem muito dinheiro mas que aproveita bastante o game e ia ganhar novos itens e sei lá ia ficar mais motivado pra jogar também e lembrando que eu também irei deixar na descrição desse vídeo o link oficial do post do Reddit de cada concept se você quiser conferir um pouco mais a fundo e dar uma moral pro criador dessa ideia porque lembrando que muitas concepts são realmente adicionadas ao jogo oficialmente eu até fiz um vídeo já faz umas duas semanas falando de concepts que foram adicionadas no Fortnite Battle Royale o que é bacana ver que a Epic Games está de olho nas ideias da comunidade e é claro que as ideias não podem ser todas malucas essas ideias que eu falei aqui no vídeo são ideias que sim podem realmente ser adicionadas no jogo porque são ideias extremamente ligadas digamos com o estilo do jogo não é nada muito absurdo às vezes eu falo aqui num vídeo uma concept muito extravagante uma concept nova e tudo mais não é toda a concept que eu falo aqui nos vídeos de concepts que eu realmente gosto mas nesse vídeo eu realmente gostei da maioria acho que a que eu menos gostei foi a concept do material você achar 100 de material no chão mas eu sempre trago concepts que o pessoal gosta de comentar gosta de falar sobre então não deixe de comentar aí embaixo também o que você achou de cada concept se você concorda ou não com as ideias da comunidade digamos assim e é claro que se você tiver alguma ideia bacana que possa ser adicionada ao jogo comente aí embaixo que eu quero ler os comentários de vocês as ideias de vocês a respeito de sei lá novas armas novos itens novo local do mapa ou até mesmo novos modos de jogo e sei lá skins da loja picaretas as adeltas que vocês gostariam de ver aí no Fortnite Battle Royale adoro ouvir a opinião da comunidade então é isso mano se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like porque não custa nada me ajuda muito beleza até isso galera valeu falows aquele abraço eu fui tchau tchau Vamos lá.